Vamo conversar, vamo conversar Hit mano, baile, jacaré pra você piranha Vou te tacando bolado no doze Não vem de golpe, não já doze Não vai com Roma assim pra casada O caralho é soco na costela e puxando de cabelo Tô na via de Goiânia Presta atenção em mim Quando o DJ solta o ponto Ela desce devagar Música Vamo conversar, vamo conversar Hit mano, baile, jacaré pra você piranha Vou te tacando bolado no doze Não vem de golpe, não já doze Não vai com Roma assim pra casada O caralho é soco na costela e puxando de cabelo Tô na via de Goiânia Presta atenção em mim Quando o DJ solta o ponto Ela desce devagar Música 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 Música